A nova fábrica da DSM Firminich em Sete Lagoas é importante para o estado de Minas Gerais e também para a estratégia nacional da DSM Firminich. E nós estamos aqui na nova fábrica da DSM Firminich em Sete Lagoas. Agora nós vamos conversar aqui com o Túlio Ramalho. Túlio, obrigado mais uma vez por participar aqui e obrigado pelo convite para a gente participar dessa inauguração. Sempre um prazer falar com os amigos do Noticiário Tortuga e ainda mais num dia que para a gente é um dia de celebração, não é, Cair? Estamos inaugurando a unidade de Sete Lagoas, a mais nova planta de nutrição animal para ruminantes da DSM Firminich. O que essa fábrica vai agregar ainda mais para o trabalho da companhia e principalmente para os pecuaristas? Ela está dentro do nosso plano e da nossa estratégia de realmente crescer no mercado brasileiro, investir no mercado brasileiro e particularmente agora em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado de suma importância dentro da pecuária, é o terceiro maior rebanho do país, o maior produtor de leite. Isso nos traz aqui, principalmente agora, Cairo, que nós estamos intensificando o trabalho com a pecuária de precisão. Então, isso está assim, trazendo aí novos mercados, novos clientes para o nosso modelo de trabalho, para a triade que nós estamos comercializando, que a pecuária de precisão envolve ali a venda do software, do serviço e do produto e a gente entrega para o cliente uma solução única. E com isso vem essa necessidade, essa demanda maior aí por produção. E essa fábrica vem para nos atender isso nesse momento. E ela vem também num momento muito especial, né? A marca Tortuga comemorando aí 70 anos. Sempre também, mais um motivo aí para celebrar. É como se fosse um presente aí para essa junção, né? E a marca Tortuga, ao celebrar 70 anos, rejuvenesce junto com o projeto do FarmTel. Então, a gente entra aí nos próximos 70 anos como uma jovem marca em franco crescimento e desenvolvimento com novas soluções para a pecuária. Túlio, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa. Parabéns aí por todos esses projetos. Muito sucesso e a gente espera voltar em breve. Obrigado, obrigado. E aos amigos do Noticiário Tortuga, fica aí o convite para que nos visite aqui em Sete Lagoas e venha conhecer a nossa nova fábrica. E agora vamos conversar com o Tássio Matos, que é gerente distrital da DSM Firminich, aqui para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tássio, obrigado por conversar aqui com o Noticiário mais uma vez. Satisfação minha, Cairo. Que bom que vocês estão aqui para cobrir esse evento. Estamos em Sete Lagoas, Minas Gerais, e a inauguração da nova fábrica da DSM Firminich. Vamos começar falando um pouquinho aqui do estado. Hoje, um dos estados mais importantes na produção pecuária no Brasil. Queria que você contasse um pouco desse cenário que nós vivemos aqui. Bom, Minas Gerais é o maior produtor de leite hoje no Brasil. Um rebanho, o quarto maior rebanho brasileiro. Um estado sem sombra de dúvidas. É um estado com grande potencial. E a gente tem muito a explorar ainda desse potencial. É um mercado que já está na pecuária há muitos anos. É um mercado de pecuária tradicional, mas você vê em algumas regiões muita tecnologia entrando. Então, é um mercado que tende a crescer ainda mais. Mesmo tendo um rebanho alto, um rebanho muitas vezes estabilizado, a gente tem ainda um potencial muito grande a ser explorado aqui dentro. Olhando para essas oportunidades, vem aqui agora uma nova unidade de fábrica da DSM Firminich aqui em Sete Lagoas. O que ela vai agregar ainda mais aqui para a pecuária da região? A marca Tortuga este ano faz 70 anos, né? E 70 anos quem ganha o presente é o mercado, né? Porque em 70 anos é a primeira vez que a marca Tortuga vai ter uma fábrica dentro do estado, vai ter uma CD dentro do próprio estado. E isso, sem sombra de dúvida, vai nos ajudar muito nessa penetração de mercado. Vai viabilizar muitos mercados que antes nós não tínhamos acesso. Então, sem sombra de dúvida, isso para o nosso mercado especificamente, para a pecuária do estado de Minas Gerais, é um marco muito importante. E a equipe da marca Tortuga está aí espalhada por todo o estado, prontas para atender o pecuarista? Sem dúvida. Nós temos uma equipe grande aqui hoje dentro do estado. Atendemos o estado hoje Minas Rio Espírito Santo, que é a gerência que essa fábrica vai estar atendendo. Temos representantes espalhados de norte a sul, leste a oeste. Uma equipe técnica capacitada, onde a empresa está investindo cada vez mais nisso, nessa parte de assistência ao produtor, não só focada em produto. Então, essa equipe está à disposição desses pecuaristas. Agora nós temos a equipe, o produto e essa logística favorecida pela nova fábrica. Muito bom. E se você, pecuarista, que está nos assistindo, quer entrar em contato com um dos nossos representantes, a equipe técnica, acesse o nosso site www.noticiariotortuga.com.br. Lá você vai ser redirecionado para as nossas redes sociais, para o nosso contato, telefone, e-mail, e você consegue um atendimento da nossa equipe. Tasso, obrigado mais uma vez por participar aqui com o Noticiário Tortuga. Bom trabalho agora aí para vocês. Obrigado, Cairo. Uma satisfação ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. E agora nós vamos conversar com a Caroline Petrol, que é lá da Agropetrol. Caroline, obrigado por participar aqui no Noticiário Tortuga. Eu que agradeço. Você está participando aqui da inauguração da fábrica da DSM Feministro em Sete Lagoas, e está aí nos preparativos para o Tour DSM de confinamento. Eu queria saber, primeiramente, por que você foi escolhida para sediar essa etapa de Minas Gerais, que é a primeira vez que a gente tem uma etapa do Tour no Noroeste de Minas, lá em Paracatu. Bom, eu acredito que pela história da pecuária na nossa empresa. A nossa empresa tem mais de 43 anos de existência, e a pecuária sempre fez parte da nossa história. Já com cria, com recria, e agora, recentemente, nos últimos cinco anos, com confinamento de boi gordo. Então, eu acredito que pela história e também pela vontade, pela paixão que a gente tem em fazer tudo o que a gente faz com qualidade. Já são mais de 40 anos da história da sua família com a pecuária. Fala para a gente de onde veio aí essa sua paixão. Bom, eu acho que eu nasci praticamente falando vaca primeiro do que mãe, né? Quando a gente é criado no meio dos bichos, a paixão acontece. E a gente só se apaixona com o que a gente cuida. E eu acho que meus pais tiveram uma grande sabedoria de me fazer apaixonar pela criação desde cedo. Com aquele bezerrinho que perdeu a mãe, com aquele cordeiro que perdeu a mãe. Então, a gente aprende desde criança a cuidar. E é nada mais natural do que a gente aprender a cuidar depois de um rebanho maior, de uma lavoura maior. O brinquedo só muda de tamanho. Com certeza. Conta para a gente um pouco da sua produção hoje. Você falou que a fazenda já passou por cria, por recria. Hoje vocês têm ciclo completo. A gente já passou pela cria, por recria e engorda. Hoje nós só estamos na engorda. Temos um núcleo de matrizes que a gente salvou desses 40 anos de seleção da pecuária de cria. Mas ainda não operacionalizamos um projeto de embrião que é o nosso foco daqui para frente. Mas hoje só a parte de engorda pela facilidade de transitar entre as áreas. Hoje a fazenda fica muito transitando entre agricultura e pecuária. Então tem áreas que são agricultura no verão e a pecuária no inverno. Então pela facilidade de transitar entre as áreas, a gente optou por permanecer na engorda. E essa integração lavoura-pecuária está trazendo benefícios para o negócio? Com certeza. Eu sempre brinco. O fato de você utilizar uma área, fazer a renovação de pastagem utilizando a agricultura, você aumenta o potencial produtivo da agricultura. E tem um tesouro que eu acho que muitos pecuaristas não olham, que é a questão do esterco. A gente tem dados de produtividade de incrementos em uma safra só, de mais de 10 sacos de feijão. Estamos fazendo agora experimentações do esterco na área de cana-de-açúcar, também com ganhos de produtividade e de longevidade de cana avial. Então assim, eu sempre falo, é uma atividade complementando a outra. Caroline, conta para a gente alguns dados, alguns resultados que você pode abrir aqui para o Noticiário Tortuga, para a gente entender o porquê vocês foram escolhidas para essa etapa do Tour DSM Firminis de Confinamento. Bom, eu acredito que a gente tem resultados positivos em todos os setores que a gente tem. Eu vou te dar um exemplo. Já utilizamos no nosso confinamento de gado, silagem de cana-de-açúcar, que normalmente é um volumoso, que ninguém enxerga como um volumoso possível. Já utilizamos com bons resultados econômicos. Esse ano estamos utilizando silagem de soro com bombassa, 100% do nosso confinamento com a tecnologia da DSM Firminis. E estamos tendo resultados bem interessantes em termos de tempo de confinamento. Começamos o confinamento acreditando que a gente ia fechar ali no dia 15 do 12, e eu acredito que a gente vai fechar ali em novembro. Então a gente teve essa aceleração, a turma vai ver a boiada nova lá e um bocado dos currais já vazios. Olha só. E você que veio sucedendo aí todo o trabalho da sua mãe, conta para a gente um pouco dos desafios aí dessa sucessão e como você está fazendo aí para entregar esse resultado de qualidade, uma pecuária de excelência. Bom, eu acredito que a gente, assim, a gente que é criadora acredita sempre que a matriz boa produz crias boas, não é isso? Eu acredito que minha mãe é uma grande matriz, né? Produziu crias boas, hoje está eu e meu irmão já no negócio, meu irmão mais na parte agrícola, eu mais na parte de pecuária e na parte administrativa. Então eu acredito que foi pelo exemplo, né? Ela nos ensinou sempre que a gente tinha que lidar com honestidade, com respeito aos animais, com respeito aos colaboradores e com respeito aos consumidores. A gente não pode vender nada do que a gente não compraria. E quem compra a minha carne, ele pode comprar tranquilo, que é a mesma carne que eu come e que meu filho come. E a Agropetrol não é só um oásis para os olhos dos pecuaristas, mas para todo mundo, né? Porque você disse que tem um cuidado super especial em todos os detalhes possíveis lá da fazenda. Ah, eu sempre brinco, né? Falei com você mais cedo, mas eu acho que se a fazenda é de mulher, tem que ter um toque feminino, tem que ter um toque de capricho, né? E a gente tem esse toque de capricho até na nossa tropa de lida, né? Nossa tropa de lida é 100% com cavalos crioulos registrados, utilizamos as melhores linhagens de cavalo, justamente porque o nosso vaqueiro tem a melhor ferramenta de trabalho, né? Sob sua cela. E isso valoriza muito também o trabalho da sua equipe, né? Ah, com certeza. Normalmente as pessoas estão acostumadas a comprarem máquinas boas, né? Para fazer a lavoura, mas não estão acostumadas a comprar máquinas boas para lidar com a pecuária. Um bom cavalo de cela, ele garante o serviço ser bem feito. E eu acho que a gente tem que ter qualidade em tudo. Olha só, por isso que a Agropetrol foi escolhida aí para sediar essa etapa do Tour DSM Firminich de confinamento. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente e dividir um pouquinho da sua história. Muito obrigada a todos. Gostou do nosso programa de hoje? Assista todos os episódios sobre a inauguração da nova fábrica da DSM Firminich aqui em Sete Lagoas, aqui no nosso canal no YouTube. Aproveite, inscreva-se e deixe também o seu like nos nossos vídeos. Acesse as nossas redes sociais para você ficar por dentro de todas as novidades da marca Tortuga para o setor de nutrição animal. É arroba.tortuga.dsmfirminich. Eu te encontro no nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho